Música Muito bem, então vamos começar agora uma série de aulas muito especiais sobre Hasidut. Ah, mas existem várias Hasidut. Que livro a gente vai estudar? Qual vai ser o nosso tema? Então a gente vai pegar um livro muito especial que é chamado Tzitkat Atzadik, que é esse livro aqui, certo? Ele foi escrito pelo Raftzadu Kakoen de Lublin. Raftzadu Kakoen é um rabino que nasceu em 1823. Ele não era Hasid, ele era dos não Hasidim dos contos, o Mitnagdim. E ele acabou, em um certo momento, teve uma questão pessoal que ele teve que viajar para vários rabinos da Europa para conversar com eles, uma questão pessoal que ele teve de casamento. E no final ele acabou se encontrando com vários e vários justos, vários tzadikim. E um deles foi o Reve de Isbitzer, que é o autor do livro Meishilor. E ele se impressionou muito com o Isbitzer, e ele ficou assim impressionado com a grandeza dele e com a pureza dele e tudo. E de lá ele não quis mais sair. Ele foi entrando cada vez mais nesse mundo da Hasidut. E ele se conectou com o Reve de Isbitzer de uma maneira muito forte, e assim ficou até o final da vida dele. E ele acabou se tornando um grande, grande tzadik, um grande Reve. E ele escreveu esse livro, Tzidkata Tzadik, que ele, na verdade, vai dar um caminho de como a pessoa tem um crescimento espiritual. Então ele é muito legal porque ele vai de uma forma bem didática, indo passo a passo, mostrando como a pessoa pode ir crescendo e se aprimorando em Avodat Hashem. Então acho que é um livro bem bacana para a gente começar a estudar e vai trazer conteúdo para muitas pessoas. Então, ele começa o livro dele, começando o Reishit Knisata Adam Levodat Hashem. O início da entrada do homem para Avodat Hashem precisa ser Tzadik Liod Berri Pazon. Precisa ser de uma forma rápida. Então vamos lembrar que ele está querendo falar sobre Avodat Hashem. O que é servir Hashem? Na hora que a gente fala de servir Hashem, a gente tem que lembrar sempre daquele conceito de um escravo que vai querer servir ao patrão. Então a primeira coisa que a pessoa vai fazer na hora que ela tem que servir a um patrão, ou vou dizer nos termos atuais, você quer fazer parte de um time de uma empresa, você quer ser um bom colaborador. Adianta você querer fazer do seu jeito as coisas, do jeito que você imagina ou da forma que você quer? Não adianta, você tem que saber trabalhar conforme o que a empresa quer. Você precisa, como se disse, se anular para aquilo que é os interesses da empresa. Porque se você vai querer fazer do seu jeito as coisas, não vai dar certo, certo? Não vão gostar do que você está fazendo. Ah, mas eu quero agora trabalhar em horários diferentes, ou fazer de um jeito diferente, eu não quero vir com o uniforme da empresa, eu não quero falar com os clientes que para vocês é interessante, eu quero falar com outro. Vamos falar para ele, meu querido, então vai procurar outro lugar, vai abrir a tua empresa. Não adianta você querer trabalhar aqui, certo? Então na hora que a gente está falando de Avodat Hashem, o início de Avodat Hashem é entender que la avoda servir é você o quê? Saber se subjugar, né? Ou seja, um trecho que ele fala sobre entrar em Avodat Hashem, no serviço a Hashem, é que na hora que a pessoa vai receber sobre ela o jugo da Torá, e ele vai entrar para servir a Hashem, a pessoa precisa, como se diz, receber no coração dela, abrir mão de todos aqueles prazeres e desejos que seriam mundanos, contrários a Hashem, e como se diz, vestir a camisa, tem que falar, sabe o quê? Não adianta eu querer procurar o que eu desejo, mas eu tenho que começar o que é a minha bachá e procurar o que Hashem quer, certo? Esse é o conceito de servir, né? Então ele fala, o início, para a gente poder começar a la avod, servir Hashem, ele traz uma palavra muito importante, precisa ser berripazono, precisa ser de uma forma rápida, com agilidade, rápido, tem que ser uma coisa que não pode esperar. O que significa isso? Na hora que a pessoa, por exemplo, ela está mergulhada nos desejos, vamos dizer, da gula, de comer bastante, a pessoa, ela para conseguir se afastar disso daqui, ela precisa ter aquele start, né? Ela dá aquele despertar, até aquela adição, fala, sabe o quê? Eu não posso mais estar mergulhado nisso daqui. A pessoa precisa pegar aquele instante, seria o pulo do gato. A pessoa precisa dar aquele pulo e falar, sabe o quê? Isso daqui não é para mim. E ela precisa se afastar daquilo lá. Porque se a pessoa vai querer, ah, talvez amanhã, vamos ver depois, deixa hoje eu comer mais, da manhã eu vejo. Aquela história da dieta que nunca acontece, né? Semana que vem eu começo, depois do ano novo, depois de sei lá o quê, no final a pessoa ficou o ano todo sem fazer nada. Então ele fala aqui, que para você começar a laudat Hashem, primeira coisa, você tem que pegar e usar esse conceito de ripazon, ou seja, ser rápido. E ele traz um exemplo, como a gente encontra no Corban Pesach, em Mitzraim, vamos lembrar, na hora que a gente está querendo falar do início, nada melhor do que voltar para o início da criação do povo, onde a gente começou a se tornar povo, na saída do Egito. E lá na saída do Egito, a gente teve que comer o quê? O Corban Pesach. A Mitzraim, quando estava para a saída do Egito, foi ordenada a comer o cordeiro pascal, né? Que seria o Corban Pesach, onde eles estavam comendo o que seria a idolatria do Egito, que seria o animal, que eles idolatravam, o carneiro. No dia, certo? Que estaria o máximo da lua cheia, que seria o dia 15 de Nisan, eles teriam que comer, que é o que a gente faz, o Corban Pesach. Então, eles comeram o Corban Pesach na saída do Egito, um pouquinho antes de sair, certo? E está escrito na Torá, E vocês têm que comer o Corban Pesach de uma maneira rápida, ágil. Não pode demorar, certo? Essa é a primeira mitzvah. A nossa primeira mitzvah, a gente aprende o que é as mitzvotas, elas têm que ser feitas com agilidade. E fala o Rav Tzadok HaKon, Ló Pesach, e não só o Corban Pesach, na verdade, daquele momento, mas, na verdade, todo o Corban Pesach vai ser feito para as gerações seguintes. Então, ele fala, a gente aprende desse Corban Pesach que o quê? O início de tudo, ele tem que ser feito com o quê? Com agilidade, tem que ser rápido. E sobre esse conceito de agilidade, a gente tem que trazer, talvez expandir um pouquinho mais, certo? Porque as pessoas, às vezes, elas não entendem qual a importância das risutas, ou do ripazono, nas mitzvotas, certo? Então, vamos entrar um pouquinho mais nesse tema. Isso aqui a gente vai trazer um pouquinho do Pachadista, do Ravitz HaKutner, sobre esse tema de risutas, porque justamente como a gente está falando de Pesach, certo? Ele, lá no mamar dele, de Pesach, fala sobre esse tema. E ele fala o seguinte, está escrito sobre o assunto de agilidade, diz risuto. Hazal falou, Shmartemeta mitzvot, certo? Na verdade, Shmartemeta matzvot, a gente tem que cuidar das matzvot, e aqui a gente aprende que o quê? Assim como mitzvot e matzvot acabam parecendo, daqui a gente aprende que você não pode, emmach mitzimeta mitzvot, você não pode demorar em fazer as mitzvot. Então, assim como uma matzvot, você tem que cuidar para não passar o tempo exato dela, porque se a gente deixa uma massa de farinha com água, certo? Pouco tempo, ela pode se matzvot. Se passou o tempo correto, ela vira hametz. Então, assim como você tem que cuidar das matzvot para não virarem hametz, você tem que cuidar das mitzvot para não demorar em fazê-las. Então, fala aqui o ravuto, uma coisa interessante, que na hora que a gente falta zrizut, falta essa agilidade na Vodat Hashem, não significa que você está fazendo a mitzvah um pouco mais feia, ou está faltando embelezamento dela. Existe um problema no teu cumprimento da mitzvah. A mitzvah está sendo feita de uma forma defeituosa, certo? Porque é isso que Hazal fala, não vou assim como uma matzah. Não é a mesma coisa que um hametz, os dois são coisas totalmente diferentes. Matzah é matzah, hametz é hametz. Uma mitzvah que você demorou em fazer ela, você fez ela lento, ou fez ela de uma maneira esticada, isso daqui acaba estragando ela, transformando ela em uma outra coisa. E a pergunta é por quê? Por que é tão importante essa agilidade? Certo? Por que isso daqui é tão importante? Então, na verdade, ele fala que a gente tem um erro de entendimento. O que a gente entende como agilidade? O que você entende como agilidade? Na tua cabeça deve ser aquela pessoa que faz as coisas rápidas. Ah, tem essa xícara, tem que logo encher isso daqui, coloca aqui, rápido, devolve. Você vai num restaurante que eles te servem rápido, tá, 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 tá. Você está vendo que movimentos sendo feitos de uma forma acelerada. É isso que a gente tem a nossa ideia. Você fazer, às vezes, uma compressão, fazer a coisa com alguém, tipo, rápido, rápido, vai, faz, 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 faz. Mas é isso. Então, na verdade, isso daqui, né, às vezes até uma pessoa que não tem nada a ver com a Vodata Shema, ela pode estar trabalhando de uma maneira ágil. Quantas vezes você vai em lugares que as pessoas têm agilidades? Isso daqui quer dizer que isso daqui é uma grandeza, um nível espiritual. O que tem a ver essa agilidade? O que significa agilidade? Então, ele fala uma coisa muito bonita. A gente sabe que existe um machal bem famoso, uma parábola famosa, que uma vez tinha uma princesa, certo, que ela veio de uma casa muito, muito importante, lá da Europa, de grandes e grandes reis. E o pai dela, ele tinha que fazer um esquema de paz com o povo da África. E a gente sabe que a melhor maneira de se fazer acordos de paz, pelo menos antigamente era, com o casamento, né? Quantas vezes a gente não vinha que casava o rei de tal país com o rei de tal império e daí o império entrava em paz, né? A gente vê Espanha e Portugal, assim fazia. Os reinos se juntavam e daí ninguém brigava, porque ninguém vai atacar a mispurra do outro. Maravilha. Então, ele tinha que fazer um esquema de paz e ele chegou lá para o rei da África e ele falou, meu caro, você tem um filho, eu tenho uma filha. Maseltov, vamos fazer aqui um shidur. E ele falou, maravilha. Então, o pai chegou para a filha e falou, minha filha, amanhã você indo viajar, você vai lá para Zimbábue, para Uganda, não sei onde vocês quiserem imaginar, da África, e lá que você vai morar. Aí ele falou, mas pai, não tem o que discutir, assim que é, isso aqui é importante para o nosso reino. Mas você vai ver, eles estão lá na família real. Maravilha. Tá bom. Então, pegaram aquela menina que veio lá de toda aquela realeza europeia e ela, de repente, fez a viagem dela e na hora que ela chega lá, ela é recebida com um monte de tambores, ela é recebida com um pessoal com cocar e ela olha aquilo e fala, mas o que é isso? Não, estão te recebendo com todas as honras. E eles esticam para ela um monte de plantas jogadas no chão, ela vai pisando nas plantas e ela não está entendendo, cadê o tapete vermelho? Cadê aquelas coisas bonitas? Nada. É aquela coisa bem África mesmo. E ela é levada para o casamento, e no casamento servem para ela aquelas comidas que ela nunca tinha visto, servem talvez cabeça de macaco para comer o cérebro e vão comendo insetos e larvas. Ela vai vendo aquilo e ela tem nojo. Ela fala, meu Deus, eu não consigo nem comer isso daqui. E o príncipe não entende, porque ele está querendo agradar ela. Ele fala, calma, talvez eu trago para você uma larva mais gorda. Talvez não a verde. Talvez a vermelha mais gorda, se vai querer. Talvez que a cabeça de macaco não tão quente, talvez um pouco mais fria. E ela, não, não quero nada disso. Ele fala, vai descantar um pouco. Ele prepara para ela a melhor palha do mundo para ela descansar e coloca para ela aquela palha maravilhosa. E ela olha aquilo e fala, o que é isso? Ela fala, tua cama, eu preparei com a melhor palha. E ela está horrorizada, ela só queria fugir daquele lugar. Então, conta essa parábola como a nossa alma e nosso corpo. A nossa alma, ela está acostumada com as coisas mais maravilhosas do mundo. Certo? Mas não do nosso mundo, dos mundos espirituais. Proximidade com a Shem, santidade. E essa alma, quando vem para o nosso mundo, ela acaba o quê? Entrando num corpo. E esse corpo é um corpo material. E às vezes o corpo, ele tenta saciar a alma com várias coisas, ele quer dar o melhor. Só que para a alma, nada daquilo satisfaz ela. O quanto o corpo vai querendo dar, talvez mais essa compra, mais esse eletrônico, mais essa viagem, mais essa comida. O quanto você busca dar para a alma, ela não vai conseguir se saciar. Porque não é isso que ela está buscando. A pessoa vai sentir uma vontade de se preencher de alguma maneira. E não preenche. Por quê? Realmente o príncipe está tentando querer dar o melhor para ela. Mas para ela não adianta nada disso. Porque não é isso que ela está acostumada. Não é isso que ela gosta. Então a gente sabe que o quê? Que tudo que tem a ver com o nosso mundo, na verdade, ele não é o que vai preencher a nossa alma. E tudo que a gente fala de criação do mundo, isso é tudo, inclusive o tempo. Porque o tempo também é uma criação. Na hora que a gente fala de coisas espirituais, isso aqui não está atrelado ao tempo. Como a gente bem sabe, o tempo está relacionado à matéria. Quanto menos matéria, menos tempo. Certo? Isso aqui é a lei da relatividade, que é algo que todo mundo sabe. Certo? Então na hora que a gente fala que não existe matéria, a gente está falando além do tempo. O tempo está relacionado 100% à matéria. Então na hora que a gente está falando que tudo que tem a ver com o nosso mundo, ele a princípio é contrário àquilo que a gente fala do espiritual, ou que a gente tem que utilizar isso, mas não é seu ponto. A gente está falando que são essências contrárias. O tempo também é. Então na verdade, quando a gente está falando que a gente vai fazer algo que ele é espiritual, ou seja, a gente vai fazer uma mitzvah, e a gente vai ter um despertar da alma, esse despertar da alma quer fazer uma mitzvah, quer justamente dar para ela aquilo que ela quer, ela vai querer quebrar todas as barreiras, inclusive a barreira do tempo. Então fazer uma mitzvah com zrizuto, com agilidade, é na verdade mostrar o quanto o espiritual ele está acima do material, é romper as barreiras da matéria. Isso significa zrizuto, a agilidade. Então na hora que a gente faz uma mitzvah presa ao tempo, uma forma lenta, uma forma devagar, você meio que está enfiando a mitzvah num sistema material. E a agilidade seria romper isso daqui para algo espiritual. Então lembra quando a gente fala de zrizuto, que seria o quê? Seria como se fosse romper a barreira da matéria. É fazer o mais rápido, porque a matéria não aguenta isso daqui. Isso daqui está transcendendo aquilo que é o material, certo? Então isso é o ripazon que a gente saiu do Egito, certo? Aqui não significa que não era para demorar demais, para ser mais ágil, para dar o tempo certo. Não é isso. O ripazon que a gente está falando da saída do Egito, isso daqui significa o quê? Que eles estavam se transformando em amistreles. Se transformar em amistreles, existe o quê? Uma quebra da matéria. Quebra da matéria, o material já não aguenta. Ele precisa acelerar. É outro ritmo. Isso daqui vem às vezes o ripazono. E isso que a gente viu no Korban Pesach. Korban Pesach, voltando agora para o Tzadok HaKoen, certo? Que foi o início de amistrele, certo? A gente falou assim como a gente aprende do início de amistrele, que foi feito com toda essa agilidade. O início, se a gente quer começar a entrar em Avodat Hashem, você não pode começar de uma forma lenta. Porque você está de novo no sistema de matéria, você está no sistema material, você não vai chegar a lugar nenhum, você quer se despertar espiritualmente. A primeira coisa vai ter que ser o quê? A agilidade. Porque se você não estiver na agilidade, você vai estar preso a esse sistema que está indo contrário ao espiritual. Então o início de tudo é o ripazono, certo? Agora na próxima aula a gente vai continuar um pouquinho mais sobre esse tema e seguir aqui o nosso livro Tzidkata Tzadik.